A minha camisa é preta e branca A estrela tá no peito Não importa onde for Meus pitbull te bota medo Meus pitbull te bota medo Caraca Essa é tropa do Botafogo Em qualquer lugar que jogue Eu vou encontrar teu pingo Não importa se é fora Ou se é lutamento Então para de palhaçada Para de caô Satélite é o caralho Botafogo é teu terror Não dá pra bater de frente Vocês vão passar supor Essa é tropa do Botafogo Não dá pra bater de frente Vai falar que tu não viu Ele melhor, ele é o gol do Brasil A minha camisa é preta e branca A estrela tá no peito Não importa onde for Meus pitbull te bota medo Em qualquer lugar que jogue Você vai encontrar teu pingo Não importa se é fora Ou se é lutamento Então para de palhaçada Para de caô Satélite é o caralho Botafogo é teu terror Não dá pra bater de frente Vocês vão passar supor Caralho Essa é tropa do Botafogo Não dá pra bater de frente Vai falar que tu não viu Caralho Melhor ele é o gol do Brasil Melhor ele é o gol do Brasil Caraca Essa é tropa do Botafogo Caraca Essa é tropa do Botafogo Caraca Essa é tropa do Botafogo A minha camisa é preta e branca A estrela tá no peito Não importa onde for Meus pitbull te bota medo Meus pitbull te bota medo Caraca Essa é tropa do Botafogo Essa é tropa do Botafogo Em qualquer lugar que jogue Jogue Você vai encontrar teu pingo Não importa se é fora Ou se é lutamento Então para de palhaçada Para de caô Satélite é o caralho Botafogo é teu terror Botafogo 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 Não dá pra bater de frente Vocês vão passar supor Botafogo Botafogo Essa é tropa do Botafogo Botafogo Não dá pra bater de frente Mas fala que tu não viu Botafogo Ele melhor Ele é o gol do Brasil A minha camisa é preta e branca A estrela tá no peito Não importa onde for Meus pitbull te bota medo Em qualquer lugar que jogue Você vai encontrar teu pingo Não importa se é fora Ou se é lutamento Então para de palhaçada Para de caô Satélite é o caralho Botafogo é teu terror Não dá pra bater de frente Vocês vão passar supor Caralho Essa é tropa do Botafogo Não dá pra bater de frente Vai falar que tu não viu Caralho Melhor ele é o gol do Brasil Melhor ele é o gol do Brasil Caralho Essa é tropa do Botafogo Essa é tropa do Botafogo Caralho Essa é tropa do Botafogo Caralho Essa é tropa do Botafogo Tenta do Botafogo Tenta do Botafogo Tenta do Botafogo Legenda por Sônia Ruberti